Música Próxima estação Next Station Penha, desembarque pelo lado esquerdo. Minha oito não tinha, minha oito não tinha nenhuma. O mapa depois apareceu na O. Não acredito. É até estranho, hein? O dia 11 com certeza não tem. Pois é. Eu tô começando a usar o teste aí. Né? Eu gostei dessa cola. Eu giro que eu gostei dela. O coronel de trás por duas. Mais, olha a imagem. É disso. O outro oito. O outro oito. O outro oito. O outro. Eu queria ter acesso para o Minha 2, mas nunca necessário. Mistérios né? E terá acesso para tal ramal. É. Que vai ser a tal ramal Paulista Guaracujas. Que vai ser só RJ, vai ter no AVG, o trem novo lá. O tal trem novo. E talvez vai comprar mais trem, né? Pois é. Talvez vai comprar mais trem do que esses 19. Pois é. Obrigado.